É agora, imagens inéditas mostram o que aconteceu no elevador momentos antes da morte de Miguel de 5 anos. E uma nova denúncia contra o casal que empregava a mãe do menino. Terça-feira, 2 de junho, 1h13 da tarde. Depois de um passeio rápido com a cachorra dos patrões, a mãe do Miguel pega o elevador para subir de volta ao quinto andar. O zelador entra e revela. Alguém tinha acabado de cair do alto do prédio. Meu Deus do céu! Misericórdia, chega deu aquela dor no peito. Aí precisa sair correndo, puxando na cadela. Na entrevista que nós exibimos no domingo passado, Mirtes relembrou tudo o que viveu naquele dia. Imaginou que podia ser teu filho? Não, não pensei. Mas era. Miguel, 5 anos. Filho único de Mirtes. Único neto de Marta. Ontem, mãe e avó nos receberam mais uma vez na casa onde moram. Agora sem o menino. Mas cheia de recordações que ele deixou por toda parte. As paredes eram um pouco descascadas que ele pegava as ferramentas dele e queria brincar de pedreiro. Ele costumava brincar e muito aqui. Andava de patinete, de bicicleta, jogava bola. O Miguel só não gostava de ficar preso em casa. E quando a Mirtes precisava sair e por algum motivo não podia levar o filho, aí o Miguel aprontava. O que ele fazia dentro de casa, Mirtes, nessa grade? Ele escalava a grade, ficava balançando, balançando a grade direta. E ficava, mamãe, mamãe, essa colégia na grade. Oh, meu Deus do céu. Cheio de energia, né? É, cheio de energia. E um grude com a mãe, que na terça-feira retrasada, precisou levá-lo com ela para o trabalho. Eu disse, Sari, eu vou descer com o Mel, porque já passou um pouquinho do horário dela descer. O Miguel ficou chorando um pouquinho. Eu disse, não, filho, fica aí, daqui a pouco a mãe volta. Eu disse, sei lá, três vezes. Mamãe já volta. Logo que saem do elevador, Mirtes e o zelador vão ao local da queda. Aí eu gritei, Miguel! Miguel, meu filho, meu filho! O menino tinha caído dois minutos antes. Perdi tanto a Jesus e a Nossa Senhora que tirasse minha vida e desse a ele. Nisso veio o encarregado. Segurou a mão de Miguel, ficou fazendo oração, pedindo para Miguel respirar. O encarregado é Tomás Silva, que prestou depoimento na última sexta-feira. Ele apertou na minha mão, eu dizendo aí, ele aperta a mão do tio, aperta a mão do tio, a gente ainda vai jogar bola. Reage, reage. Aí toquei, ele estava com pulsação. Um minuto depois, a patroa de Mirtes chega ao local. Sari Corte Real é casada com Sérgio Racker, prefeito do município de Itamandaré, no litoral sul de Pernambuco. O morador lá do prédio, ele é médico. Ele foi lá, olhou meu filho e disse, ele está vivo ainda, ele precisa ser socorrido logo. Aí a minha patroa disse, não, a gente leva, a gente leva. Sari sobe para pegar a chave. Três minutos depois, entra no elevador de serviço para descer. A porta se abre no térreo. Ela olha para os lados e, sem deixar o elevador, começa a conversar com uma moradora. Só depois, ela sai e vai até Mirtes, a quem consola com um abraço. Saí pegaram o Miguel com todo o cuidado do mundo. E desceram até a garagem para colocá-lo no carro. O menino chegou vivo ao hospital, mas não resistiu. Ele tinha caído do nono andar do prédio, quatro acima de onde a mãe trabalhava. Uma altura de 35 metros. Um vídeo divulgado no dia seguinte revelou como ele chegou até lá. Miguel entra no elevador de serviço e a patroa da mãe aciona o botão que dá acesso à cobertura. Sozinho, Miguel aperta vários botões. Para primeiro, no sétimo andar. Mas não desce. Sobe mais dois andares, sai e abre uma porta. Apenas um minuto depois, ele cairia no térreo. Ela disse no hospital que, ela começou lá a chorar, mas disse que ele tinha fugido do apartamento. Ele entrou no elevador e não deu tempo para ela segurar a porta. Sari vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nota, o advogado informa que a ex-patroa de Mirtes está aguardando a intimação para depor. Afirma ainda que ela está profundamente abalada e que é solidária ao sentimento da família. A defesa dela se baseia em cenas também gravadas pelas câmeras de segurança, que mostram outras vezes em que a mulher conseguiu que o menino saísse dos elevadores. Tivemos acesso a todas elas. Quatro minutos antes de deixá-lo sozinho, Sari convence Miguel a deixar o elevador social. Ele vai direto para o elevador de serviço. O menino a obedece novamente. Mas retorna ao elevador social. Desce logo em seguida. Mas um minuto depois, entra de novo. Pela quarta vez, Sari consegue convencê-lo a sair. Mas Miguel corre novamente para o elevador de serviço. É quando ela aperta o botão da cobertura. Os planos que eu fazia para o meu filho foram interrompidos por uma questão de falta de paciência com ele. A manicure que estava atendendo Sari em casa também prestou depoimento anteontem, mas não quis dar entrevista. Segunda-feira passada, os peritos voltaram ao prédio e foram categóricos. Permanece a mesma situação como um caso acidental. A porta que ele abriu dá nesse corredor com uma janela. O único acesso à área de onde ele caiu. Segundo a perícia, o menino escalou a janela e usou a condensadora de ar-condicionado como escada para descer do outro lado. Depois, subiu na grade. Uma das hastes se soltou. Ele se desequilibrou e caiu. A área que o Miguel acessou é uma espécie de varanda do lado de fora do apartamento, chamada de laje técnica, usada para abrigar as unidades externas do ar-condicionado. Em nota, a polícia afirmou que só vai se pronunciar quando o inquérito for concluído. O prazo é de até 60 dias. Já o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco confirmou que a mãe e a avó do Miguel eram contratadas da Prefeitura de Itamandaré. E foi encontrada uma terceira empregada da família na mesma situação. Que trabalhava na casa de praia do prefeito em Itamandaré e exercia o cargo de chefe de gabinete de secretário. Não implica um problema de improbidade administrativa, por estar sendo usados servidores com recursos públicos em trabalhos particulares. O prefeito Sérgio Hacker afirmou em nota que forneceu documentos ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público que demonstraram que não houve prejuízo para os cofres públicos. Disse ainda que no fim das apurações vai dar informações mais completas e conclusivas. Eu queria que tudo isso acabasse logo, fosse tudo logo resolvido, fosse esclarecido. Para tentar aliviar um pouco a dor que eu sinto. Porque isso tudo está doendo muito. Está doendo muito no meu coração. Tchau! 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 Tchau!